Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós, antes de irmos para a nossa meditação. Vamos pedir pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria poder estarmos aqui no programa Palavra de Deus Meditada. É na certeza desse amor de Deus, da presença dele na sua palavra, que eu convido você a abrir sua palavra em Atos capítulo 18, do versículo 9 a 18, que vai nos falar assim. Numa noite, o Senhor disse a Paulo, em visão, Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nesta cidade. Paulo deteve-se ali um ano e seis meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galeão, precôncio da caia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal. Disseram, este homem induz ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galeão disse aos judeus, Se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas, se são questões de doutrina, de nomes e de vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-os sair do tribunal. Então, todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal, sem que Galeão fizesse caso algum. Paulo permaneceu ali em Corinto ainda algum tempo, Depois de se despedir dos irmãos, e navegou para a Síria, com ele Priscila e Águila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Sencris, porque terminaram o voto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui nessa leitura de atos dos apóstolos, A gente vê que Paulo, ele fica em várias cidades. Paulo é um homem que foi escolhido por Jesus Cristo para evangelizar em vários locais, em vários lugares. E ele ia de cidade em cidade, conforme Deus lhe pedia, conforme o Espírito Santo lhe conduzia. E hoje, algo importante Deus vai falar para Paulo, Para ele ficar ali, para ele não temer, para ele falar ao povo, Para ele evangelizar, não temer, temer, porque Deus é com ele. Isso é muito importante. Nós entendemos que aquele que é escolhido de Deus, Aquele que Deus chama, Deus cuida, Deus fortalece, Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento, Deus conduz o seu caminho, Deus está com ele. Se Deus nos escolhe, se Deus nos chama, não precisamos ter medo. Não precisamos, digamos assim, nos esconder. Não precisamos ter medo de falar a verdade. Não precisamos ter medo de fazer aquilo que Deus nos chama. Assim como Jesus fala para Paulo, Não temas, fala e não te cales, Pois que eu estou contigo. Talvez eu e você estejamos vivendo nesse dia de hoje, meus irmãos, Algumas dificuldades. De falar de Deus dentro da sua casa, De falar de Deus no seu trabalho, De falar de Deus até dentro da sua comunidade. Às vezes, o seu jeito de ser, a sua maneira de agir, O seu jeito de pensar, de conduzir as coisas, As pessoas não entendem. E isso, muitas vezes, nos gera medo. Medo de continuar. Às vezes, nos gera medo de estar falando do amor de Deus, De estar falando de situações onde Deus nos coloca. E a gente fica com medo, às vezes, de proclamar a verdade do Senhor. Porque, às vezes, a gente pensa que vai ser, digamos assim, Pessoas que não vão ser aceitas. Talvez vão ser pessoas recriminadas. Mas, vai ser pessoas que vão ter falta de amor, de diálogo. Por quê? Porque o amor de Deus, quando ele é derramado em nosso coração, Nós somos chamados e impulsionados a evangelizar. Mas, infelizmente, em situações que nós vivemos, Muitas vezes, o mundo quer nos calar. E muitas e muitas vezes, meus irmãos, nos coloca medo. E esse medo é algo que nos aprisiona. O medo, ele faz com que nós nos calamos diante da verdade de Deus. Sabe? O Senhor vem mostrar aqui nessa palavra, Que Paulo, ele tentaram calar a voz de Paulo. Mas, Deus agiu. E olha só, não aconteceu nada com ele. Não precisou nem abrir a boca. Não precisou fazer nada. Porque Deus agiu. E assim é conosco. Todas as vezes que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Todas as vezes que nós fazemos a vontade do Senhor. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Não precisamos ter medo. Deus está à nossa frente. Sabe? Lá na sua casa, quando você vai falar do amor e você não é entendido. Deus está à sua frente. Se na sua comunidade você não é entendido, Deus está à sua frente. Então, o inimigo de Deus, ele nunca vencerá aqueles que buscam estar com Deus. Eu quero nesse dia, convidar você a pedir esse dom da sabedoria, E do discernimento, e da fortaleza. Para que você possa continuar a sua missão. Não ter medo, não tenhamos medo de evangelizar. Porque Deus é conosco. Que você possa ser impulsionado pelo Espírito Santo, A ser um evangelizador da palavra de Deus. Para que muitas e muitas pessoas possam conhecer este amor E viver neste amor de Deus que nos leva à salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.